Sim, bora para mais um vídeo, mais uma aula, hoje falando de day trade, falando de especulação em bolsa Inscreva-se no canal, curta e compartilhe, não deixe de compartilhar o nosso canal aí Qual o tema da aula de hoje? O que faz o indivíduo, o especulador, o trader, perder dinheiro no day trade? Eu estou mostrando alguns pontos aqui, compartilhando tela, como eu sempre faço Contra fatos, contra estatística, matemática, não há argumentos Procure dados, verifique se o que eu falo aqui é verdade ou não Pesquise por você mesmo, não deixa nem eu, nem ninguém ditar as regras aí para o seu operacional, para o seu trade Vá você mesmo, verifique aquilo que funciona e não funciona para você Pesquise sempre o que o professor está falando com vocês aqui Sempre pesquise o que é passado nos vídeos, tá? Não chega e vai colocando em prática uma coisa que você não verificou Então pesquise, verifique se faz sentido ou não Depois você vem e aplica Faz sentido? Não fez sentido? Pesquisei aqui a besteira? Não deixe também de trazer o seu comentário que é importante, tá? Pesquise, pesquise, verifique se o que eu falo aqui Ou se qualquer pessoa que fala na internet aí faz sentido, se é real ou não Tem muita coisa errada, muita mentira, muita coisa que não faz sentido E você é responsável por pesquisar e verificar se é verdade ou não, ok? Não eu Eu vou passar a informação Que eu sei que é verdade, que eu sei que é real Mas você não sabe Pesquise por você mesmo Teste por você mesmo Depois você volta aí e verifica se faz sentido pra você, beleza? Então vamos compartilhar a tela Preste muita atenção Vamos lá Ótimo Tema da aula O que faz você perder no day trade? Volatilidade do curto prazo Primeiro ponto Que faz com que você perde dinheiro no day trade A volatilidade do curto prazo No day trade, no intraday, intradiário, no curtíssimo prazo Scalping ou day trade Você precisa ter uma habilidade de verificar a volatilidade do ativo Se naquele dia tem notícia, se não tem Se aquele ativo é muito negociado, se não é Tudo isso influencia na volatilidade do ativo No curto prazo Verifique também o spread Principalmente aí o spread variável O spread fica um tempo todo mudando O cara que opera forex Ou CFDs Cuidado com o spread O spread é variável Ele fica mudando o tempo inteiro Uma pequena mudança Que a corretora coloca lá no spread Você já toma um stop O que é a volatilidade? O que é o spread variável? Em corretora, em bolsa, em day trade? Se aprofunde, pesquise, se aprofunde mais Mas basicamente a volatilidade é os movimentos rápidos ou não do ativo Spread variável Nada mais é que o melhor preço de compra com o melhor preço de venda E a corretora ainda coloca o spread dela Onde ela lucra Que é onde ela consegue tirar lucros em cima das suas operações Nada de errado com isso Porém algumas corretoras podem manipular esse spread contra você No caso de forex e CFDs Em corretoras com muitas variáveis ocultas Tome muito cuidado com essas variáveis ocultas E muitas dessas corretoras são manipuladas contra você Elas manipulam todo um sistema contra você Escolha bem a sua corretora Cuidado com isso A corretora não pode mexer na volatilidade A volatilidade é o próprio mercado, o próprio ativo que entrega Porém ela pode mexer no spread Ela pode aumentar para destopar E ela pode diminuir o spread o tempo inteiro Fica aumentando e diminuindo Claro que isso no curto prazo Você percebe com mais clareza Quem opera a longo prazo Faz swing e position Quase não enxerga isso Cuidado day trader Você que é day trader Que faz day trade O spread variável A corretora que tem ali sistemas ocultos Para tentar destopar Para aumentar o spread do nada Para comer o seu dinheiro Cuidado com esse tipo de corretora Slipege Que nada mais é que Como se fosse um escorregão Como se fosse uma diferença ali Quando você entra na operação Você já entra por exemplo Num preço diferente O slippage Ou slippage Seja lá como você quer chamar Esse escorregão Nada mais é que Uma entrada Muito fora daquilo que você pretendia Ou um pouco fora E mudança de comportamento Devido a falta de liquidez A falta de liquidez Também atrapalha o seu operacional O volume de negócios E as notícias repentinas Atrapalham o seu operacional No seu day trade De repente você está perdendo dinheiro No day trade Porque você está escolhendo Uma corretora Que é totalmente aí Scan né Nós chamamos aí Corretoras scan Que elas manipulam De alguma forma O spread contra você Ela tem algumas variáveis Ocultas ali dentro Para você perder dinheiro O slippage dela Não é tão legal Por conta da conexão dela Com o servidor De bolsa Ou com o Provedor de liquidez dela Esse slippage ali Também atrapalha Mas o que É mudança de comportamento Falta de liquidez Aí vai depender também Do mercado Do ativo como um todo Porém A falta de liquidez Se a sua corretora Não leva as ordens Para a bolsa Tem corretoras As market maker A sua maioria Não leva as suas ordens Para a bolsa real Você negocia Basicamente Com os próprios clientes Daquela corretora Muito cuidado também Com isso daí Tá No caso Ela gera liquidez Para você Isso é muito complicado Tem todo um conflito De interesse aí O volume de negócios Notícias repentinas Cuidado com notícias repentinas Tudo isso Que eu estou falando Até agora Podem atrapalhar O seu operacional Você tem um setup Você tem um sistema Que realmente funciona A sua estratégia Realmente funciona E por conta de Spread Que você não sabe Como funciona Na sua corretora Ela fica mexendo E manipulando O tempo inteiro Por conta de slippage Porque a corretora É ruim Não tem uma boa conexão Com o provedor De liquidez dela Você também Se atrapalha Nisso daí E o próprio ativo Falta de liquidez No ativo O volume de negócios Ali muito Fora da normalidade E também notícias Muito cuidado Ok Tem coisas Que dependem de você Para que você consiga Ser consistente Nesse mercado Tem coisas Que dependem Da sua corretora Te entregar Um ambiente De negociação Que realmente Faz sentido Então se a sua corretora Não te entrega Um ambiente De negociação Seguro Perdão aqui Ter o mínimo ali Do que é necessário Para rentabilizar Fica difícil Já basta o mercado Ser muito difícil O ativo Para operar Ser complexo Ali Ainda entra a corretora Te atrapalhando Aí não dá Teoria da consistência No mercado 90% das pessoas Perdem dinheiro Fazendo day trade Porque não tem Consistência Em executar O próprio método Eu vou repetir 90% das pessoas Perdem dinheiro Em bolsa Pelo simples fato De elas não conseguirem Ter consistência Em executar Os próprios métodos Que ela mesmo criou É totalmente retardada Ela não consegue manter Aquilo que ela prometeu Para ela mesma Nem no day trade Nem na vida dela Agora um exemplo Coloquei aí Na primeira semana O indivíduo vai lá Na primeira semana Operando Leva um loss De 5% Naquela primeira semana Ou seja Ele perde 1% Na segunda 1% na terça 1% na quarta 1% na quinta 1% na sexta São 5 dias Ele tomou stop Ali os 5 dias E naquela semana Ele está com menos 5% na conta dele Pelo menos Era assim Que ele deveria fazer Ali mais ou menos O gerenciamento De risco dele Arriscando 1% Ao dia Na segunda semana Mais outro loss Na semana inteira 1% 1% 1% E fechou também A segunda semana Com loss Já deu 10% De loss Ali Nessas duas semanas Pois geralmente O nosso risco médio É de 1% Ao dia 0.5% Ou 1% Ao dia É o ideal Muito mais Que isso Não faz sentido Você vai quebrar Rapidamente Muito menos Que isso também Você não vai rentabilizar Nada Então Então 0.5% E 1% Ao dia De risco Está dentro Do que é esperado Então Aí você pega E quando o trader Tem duas semanas Negativas Ele basicamente Ele para de operar Ou muda De estratégia Sendo que Na terceira semana Poderia ter Mais 10% E na quarta semana Mais 10% De lucro Ou seja Provavelmente Isso é provavelmente Terminaria com um lucro Ali de 10% No mês Que deu as quatro semanas Ele basicamente Cobriu A perda dele E mais 10% Ali Que sairia com lucro Naquele mês Mas A inconsistência Em manter A mesma estratégia Até o final Faz com que O indivíduo Nunca Seja consistente Então Cuidado com isso daí Vamos imaginar Que você Perdeu a primeira semana Perdeu a segunda semana Continue operando Se você confia no método Se você fez backtest Se você validou O sistema em conta demo Se você tem certeza Do que está fazendo Perdi a primeira semana Perdi a segunda Provavelmente Se o que eu estou Utilizando De metodologia Faz sentido Eu vou ter ganho Nas duas últimas E vou fechar Com ganho De 10% No mês Isso vai acontecer Se você tiver Um sistema Que realmente Funcione Ah, mas Aquela teoria Que quando você Perdeu lá 10% Para recuperar Precisa ganhar Mais 20% Não Aqui Nós trabalhamos No day trade Com o chamado Capital virtual Eu sempre Vou arriscar Um exemplo Se eu tenho 10 mil na conta Eu sempre Vou arriscar 1% De 10 mil Por mais Que a conta Tenha rebaixado Para 5 mil Eu sempre Vou visualizar Ela Como tendo 10 mil Chama capital virtual Meu capital virtual Nunca muda Nunca muda Mas peraí Você já Teve um drawdown De 50% De 10 mil Que estava na sua conta Você está agora Com 5 mil E você vai criar Um capital virtual Na sua cabeça Dizer que tem 10 mil E continuar arriscando 1% Desses 10 mil Virtual Porque senão A conta não vai fechar Você vai entender Que a conta não vai fechar Então faça dessa forma Entenda Tem aqui no canal Um vídeo falando Sobre isso daí Capital virtual Sempre Utilize o capital virtual Eu tenho 100 mil na conta Meu capital rebaixou Estou com 50 mil Meu capital virtual Ainda é 100 mil 1% De 100 mil Eternamente 1% De 100 mil Até que você Muda o seu capital virtual E fala Agora o meu capital virtual De 200 mil E vai ser isso Até quebrar a conta Fica nessa Até quebrar a conta Com certeza Não vai quebrar E você vai ter Rentabilidade média Dentro Do esperado Para o seu capital virtual Para a sua estratégia Com a sua gestão De risco Corretamente Entenda o conceito De capital virtual Não fica colocando Por exemplo Ah Eu estou arriscando Estou com 10 mil na conta É 1% de 10 mil Se diminuir Para 8 mil Vai ser 1% de 8 mil Não Não faça isso Sempre utiliza Capital virtual Bom Mais o que? Deixa eu andar aqui Pera aí Vamos lá Agora é o seguinte Cara O que eu vou falar aqui agora Para a extensão Que eu vou falar E mostrar aqui agora É muito importante Quando falamos De gerenciamento de risco Quando falamos aí De noção da vida Noção das coisas Noção da vida Eu acompanhei Alguns canais aí Falando de Robô trader Falando de Cop trade Vamos lá Robô trader Ou robô Expert advisor O robô que opera em bolsa Geralmente do metadeira Metatrader Ou também do profit chart Que é em Python MQL5 Para metatrader E Python lá Para o profit Então o que acontece Cara Os caras criam Robôzinhos aí Para operar na bolsa Então vou contar a história De um cara Que tem um desses robôs Que tem um desses robôs Que opera em bolsa E vou contar depois A história de outro cara Que tem uma cop trade Cop trade nada mais é Que um sistema Para copiar a estratégia Do profissional Entre aspas Ali Então são dois casos Que eu vou mostrar aqui O caso De um suposto trader Que cria robôs E tem um robô Que ele vende Lá Vende lá A mensalidade do robô E depois a história Do cara que vende A cop trade Dois vídeos De um vendedor De robô E outro De um vendedor De cop trade Onde o suposto trader Diz Que a meta Era entregar Ó O cara que vende O robô Disse que a meta dele É entregar De dois A três e meio por cento Ao mês No máximo Com o robô dele Já o cara Que faz cop trade O cara lá Que faz cop trade Ele basicamente Disse que No máximo ali Um vírgula cinco por cento Ao mês Com o cop trade Eu vou explicar Por que isso Não faz sentido nenhum Tá Vamos lá Imagina o seguinte Pensa aí Com os seus botões Imagina o seguinte O cara tem um robozinho Lá Que opera em bolsa E ele te falou assim Olha No máximo Que dá pra fazer aí É dois por cento Ou três vírgula cinco por cento Ao mês Com o meu robô Um robô Que você nem sabe Como funciona direito E tal Você teria coragem De colocar o seu dinheiro Nesse tipo de robô Para ganhar Esse tipo de rentabilidade Por que eu digo Que não faz sentido Primeiro Porque Entre ganhar dois por cento Com um robozinho Que não faz o menor sentido De como funciona E totalmente Um risco totalmente variável ali Da renda variável mesmo Como um todo Não faz sentido Você colocar o seu dinheiro Para ganhar dois por cento Ao mês No day trade Nunca faz sentido Isso é polêmico Eu vou repetir Eu vou repetir Não faz sentido Você vir para o day trade Para fazer dois por cento ao mês Ou três por cento ao mês Não faz sentido Fuja do day trade Se você é um cara que Ai eu tenho medo De especular Eu tenho medo De arriscar Eu vou buscar dois por cento ao mês Ou três por cento ao mês No day trade Não faça isso Day trade É altíssimo risco Se é altíssimo risco Você precisa ter Apetite para risco Só venha para o day trade Para buscar Oito Dez Quinze Vinte por cento ao mês Ah mas isso é surreal Se você tiver essa rentabilidade Você vai quebrar o PIB do Brasil Quebrar o PIB do mundo Não retardado Isso não é assim que funciona Não é juros compostos Porém Por que que não vai Vale a pena Você vir para o day trade Para buscar dois por cento ao mês Por que que não vale a pena Primeiro Em renda fixa Em fundos imobiliários Que aí é a renda variável Você consegue fazer ali Uma junção de renda fixa Com fundo imobiliário Que tem um risco um pouco menor Bem menor que day trade Um fundo de ações Um fundo de renda fixa E você já consegue próximo disso Se eu já consigo na renda fixa Um por cento ao mês Um fundo de investimentos Ou fundos imobiliários Dois por cento ao mês Um grande fundo Com o renomado Famoso Por que diabos Eu iria pegar O meu suado dinheirinho E colocar no robôzinho Que dá dois por cento ao mês Se o cara falasse assim Olha Meu robô Vai tentar entregar Oito Dez Quinze por cento ao mês Pega uma grana Que você tem menor aí Para risco E compre risco Ok Tudo bem Acredito E acho que vale a pena Alugar robozinho Comprar robozinho Para fazer dois por cento ao mês Três por cento ao mês É ridículo Vir para o day trade Para fazer Dois por cento ao mês É ridículo Vá para a renda fixa Vá comprar ações Viver de dividendos Vai fazer outra coisa Porque não faz sentido É muito baixa a rentabilidade E você está arriscando muito Para ter essa rentabilidade Não vale a pena Não vale a pena Vim para o day trade Ou para o swing trade Que é altamente arriscado Para tentar buscar Dois por cento ao mês Tenta fazer isso Na renda fixa Tenta fazer isso Em fundos imobiliários Fuja do day trade Se essa fosse a mentalidade Venha para o day trade Fazer oito Dez, quinze Vinte por cento ao mês Ou não venha Ou não venha Não é o seu lugar Aqui o day trade Só é o seu lugar Se você topa buscar Oito, dez, quinze Vinte por cento ao mês E quem sabe quebrar Acontece Acontece você quebrar Aí você entra de novo Mas sempre buscando Altas rentabilidades Com alto risco Porém alta rentabilidade Por isso que day trade É especulação como um todo É você comprar risco É você Como se você estivesse empreendendo Eu abro um negócio E não sei se vai dar certo Vou lá com a cara e a coragem Bora, bora E quebra e abre de novo Empresa e quebra empresa de novo E abre outra empresa E quebra de novo Isso é day trade Tá E o cara do copy lá Falou a mesma coisa Meu copy Eu consigo ali Um e meio por cento ao mês Num day trade com o copy Copy trade Fazendo day trade Um ponto cinco por cento ao mês Venha comprar minha copy Também não faz sentido Pelo mesmo motivo Que eu falei anteriormente Aí ó Não sei se dá pra ver aí Se vocês conseguem ver Mas tem uma conversa aí ó Se você não conseguir ver aí Eu vou ler pra você Beleza Eu printei As conversas Desses dois caras Eu vou ler primeiro A conversa do cara Do robôzinho lá Alguém pergunta pra ele assim ó Alguém pergunta pro cara Do robôzinho Quero fazer uma grana Para deixar rolando No seu robô No meu caso Seria uma configuração Para renda extra mensal Porque tenho 54 anos O que você acha Ideal Para o meu caso Amigo O cara tem 50 e poucos anos E tá querendo se arrebentar já Aí a resposta do Do cara que aluga lá O robôzinho dele Olá beleza Claro que eu tampei os nomes né A ideia aqui é tampei o rosto Os nomes Que a ideia aqui não é trazer Não é difamar Não é criar um tipo de intriga aí Vocês não vão saber nunca Quem é esse cara aí Mas tá na internet Pesquise aí sobre vendedor de robô Robô trader Que você vai achar o cara Inclusive baixar as conversas aí Olá beleza Ele respondendo né Pense em um rendimento médio Nas casos dos 2 a 5% ao mês 5% ao mês De média Já seria algo bem pouco provável Ele falando tá Eu diria que temos uma grande chance De ficarmos Entre 2 e 3 mil por cento ao mês De média Então Então Ele vem falando tá Então baseando nessas médias Você pode fazer um cálculo De quanto precisaria Para render o valor que você gostaria Lembrando que no curto prazo É muito difícil Dar uma estimativa Mas precisa Pois os valores variam muito no curto prazo Mas tá Tanto pra baixo Tanto pra cima Olha a resposta que ele deu né Então Não faz sentido Se esse senhor aí Que perguntou Ver esse vídeo né Não faz sentido Você alugar um robôzinho Pra ganhar 2% ao mês 3% ao mês Em média ali Com risco tão elevado Pra ganhar tão pouco Não vale a pena Não vale a pena É um exemplo assim ó Vou te dar um exemplo ó Vou te dar um exemplo Presta atenção aqui Eu falo com você assim Olha Você toparia Saltar De um edifício Para o outro Um salto bem tranquilo Um salto que você conseguiria fazer No chão aqui de boa De 1 metro e meio Vai Um salto de 1 metro e meio Um saltozinho De boa Você toparia Saltar De um edifício Para o outro Que é muito alto Porém É possível E tranquilo De fazer Você toparia Saltar De um prédio Para o outro Ali Para ganhar 1 real Você vai falar Não Tá louco Por mais que o risco Seja baixo De eu cair Do prédio Não vou saltar 1 real Muito pouco Se eu te falar assim Se eu te der 1 milhão de reais Poxa Acho que o risco Vale a pena né Se eu cair aqui de cima E morrer Eu tentei Ganhar 1 milhão Ou se eu quebrar a perna Me machucar Eu tentei buscar 1 milhão Então você viu que o risco é isso daí Claro que é o extremo né Eu estou dando um exemplo Que você poderia até morrer Mas pega um exemplo mais básico né Um risco mais tranquilo De quebrar uma perna por exemplo É aquele meme né Uma perna quebrada Um segredo Um presente misterioso Você topa Talvez quebrar a sua perna Para ganhar 1 real Ou você topa Talvez quebrar a sua perna Para ganhar 1 milhão Tenho certeza Que você vai falar Não Eu prefiro saltar De um prédio para o outro Correndo o risco De quebrar a minha perna Para ganhar 1 milhão 1 real não vale a pena não Aqui a mesma coisa Olha Eu vou pegar meu suado dinheirinho Meus 10 mil reais Meus 100 mil reais Vou colocar no robozinho Para ganhar 2% 3% ao mês É muito melhor você Apostar tudo Em alguma outra coisa Por que? A possibilidade De você ganhar de dinheiro Apostando em outro negócio Seja empreendendo Seja comprando água e vendendo Seja comprando um produto e vendendo A sua chance de lucratividade É muito maior Do que buscar 2, 3% ao mês Sendo que isso não vai acontecer É difícil E já que é difícil Busque muito Já que é pouco provável De conseguir No longo prazo Arrisque Mas arrisque alto Busque muito Isso não faz sentido Não faz sentido Vim para o day trade Para buscar 2, 3% ao mês Agora vê a conversinha lá Do cara que vende copy O cara que vende copy trade O cara famosão aí na internet Tem uma copy de quant Robôs quant Análise quantitativa lá De robô quant Inclusive eu opero Análise quantitativa Com meus robôs E não concordo Com isso daqui não Olá colega Bom Aí na verdade Essa parte aqui O cara contando ali Sobre algumas falcatruas Olá colega Tudo bom Não quero te assustar Mas a conta Do MT4 Também pode ser manipulada Isso é feito Para garantir Que a corretora Do MetaTrader 4 Que é o back end Das operações Se você tem um IB master Você conversa com o seu corretor Para abrir uma conta falsa Para você E essa conta repassa Os seus copy trades Então é isso Que falando de copy O copy também falou Esses valores aí Mas aqui no caso Desse comentário aqui É um cara falando Ele falou a verdade Que é possível Por exemplo Eu quero criar Quero vender copy Quero vender copy trade Vender para vocês aí Que fazer copy comigo Ou vender para vocês Comprar meu robozinho lá É possível Eu pegar uma corretora pequena A corretora scam A corretora vagabunda E eu falar com ela assim Olha Eu quero enrolar uns idiotas Estou querendo enrolar uns trouxas Eu tenho um robozinho Eu quero que você Me dê uma conta Demo Mas que tenha A roupagem Uma aparência de real Para que eles Para eles acharem Que é a conta real Eles fazem isso na copy Também com o robô E olha Eu preciso que essa conta Só dê dinheiro Nunca perca Porque o trouxa vai lá Achar que o meu robô Está só ganhando Vai comprar o meu robô E vai só perder Mesma coisa com o copy O cara vai achar Que a minha copy é maravilhosa E vai só perder Cuidado As corretoras pequenas E geralmente Corretoras aí Corretoras pequenas Aí Scan geralmente Cuidado Você pode comprar Conta demo Como se fosse real Você pode pedir Para que eles Coloquem lá valores Que não existem Para parecer Que você foi consistente Por tanto tempo Por um ano Por dois anos Por dez anos Muito cuidado com isso Tem muita corretora pequena Fazendo esse tipo de coisa Por esse motivo Que eu não fico postando resultado Por que você não posta O seu relatório de performance Porque eu conseguiria manipular O relatório de performance Então não faz sentido divulgar Se eu conseguiria manipular Eu seria mais um idiota Querendo enganar alguém Por que você não posta A sua conta Operando em conta real O seu resultado em conta real Porque eu conseguiria manipular isso Conseguiria manipular dentro do próprio metatrader Ou conseguiria manipular na corretora Para que eu vou mostrar Se eu conseguiria manipular também Por que você não mostra Os seus resultados No No My Fxbook Que é aquele site Que mostra A performance da conta Segundo eles É aquele site auditado E não sei o que Sabe por que eu não posto Porque aquilo também é manipulado Eu consigo manipular Basta eu entrar Numa conta Com a corretora Para criar uma conta real Fake Como se fosse real Colocar lá Um histórico gigante De ganhos E eu colocar lá No My Fxbook Ou em qualquer outro Outro tipo de site Que captura as informações E mostra para o público Eu não faço nada disso Porque é tudo Manipulável Para que Se eu não acredito nisso Se eu não acredito Nesse tipo de coisa Para que que eu vou postar Posta a sua Darf Posta a Darf Em PDF Eu vim aqui Edito rapidinho Para você Não acredita em Darf Não acredite Em My Fxbook Ou outro sistema De auditoria De conta Porque dá para manipular Dá para colocar a conta Demo Como se fosse real Não acredite Em nenhum Resultado De internet Não acredite Em nenhum Resultado De internet Fiz um milhão O cara posta Mas é conta real Ou não é conta real Não acredite em nenhum Resultado Nem meu Nem de ninguém Acredite apenas Em um resultado No seu Você vai lá Escolhe uma boa corretora Uma corretora grande Forte Regulamentada Grande Antiga Uma empresa grande Antiga Forte Regulamentada Aí você vai lá Cria sua continha Você pega Que eu te ensinei Aplica Que eu te ensinei E você ganha O seu dinheiro Não posta Também não Não precisa postar Também não Se você postar Eu vou achar Que é mentira Porque Está postando por quê? Você não posta O seu lerite Do seu trabalho? Você não posta O seu contra-cheque Todo dia? Todo mês? Porque você vai postar Em operações No day trade Tudo é manipulável Está postando É porque é mentira Está mostrando É porque é mentira Na maior parte do tempo Pode ter um ou outro Falando a verdade Mostrando É muito raro E eu não acredito Em nenhum Eu não acredito Nenhuma conta Real Fake Eu não acredito Em nenhum relatório De performance Eu não acredito Em nada disso Eu só acredito No meu relatório Eu só acredito E mesmo assim Eu tenho muito cuidado Até com o meu Até com o meu relatório Eu vou lá na corretora Verifico Não seja O trouxa Da vez Não seja O idiota Da vez Ok? Não seja O trouxa Da vez Não seja O trouxa O idiota Da vez Inscreva-se no canal Curta aí Compartilhe Acorda Vê se acorda Ok? Valeu Tamo junto E até o próximo vídeo